14 anos se passaram e hoje eu vim contar uma nova história. Uma entrevista exclusiva com o garoto que acaba de assinar com um clube, o Atlético Paranaense. O menino é goleiro, assim também como era o pai. Vocês vão ver uma entrevista emocionante pela primeira vez a aparição de Bruninho, um atleta em ascensão. O menino é a primeira vez que esse menino vai aparecer e será a primeira entrevista como um jogador goleiro contratado por um time. O Bruninho nunca apareceu, nunca falou. Como vivem avó e neto-filho nessa casa? Olha aqui, Bruninho de Prado. Daqui a pouco, aqui no Geraldo, o Bruninho vai entrar por aquela porta. Como que ele vai reagir a tudo isso, a esse passado tão presente? Bruninho, e se um dia o teu pai biológico te procurar? Apesar dele ser estímulo de quem ele é, mas eu enxergo ele com outros olhos. É pra mim, vida, amor. Tem uma gravação que ela faz na presidora delegacia. Se quebrar a unha do meu pé foi o Bruninho, porque ele falou que ia me matar, ia atrás da minha família e sumir pro meu corpo que nunca mais ninguém achava. Começa comprida. Porque até hoje ninguém sabe o que foi feito do corpo dela. Todas as suas falas são muito fortes. Ele falou assim, ó, só continua a entrevista se mostrar soltando pipa. Será que eu vou ter que te ensinar? Vamos só ver. Bruninho, sobrevivente. Como ele está? Dona Sônia Samúdio também vai falar. A avó que se tornou mãe. Vou levar um presente pro Bruninho, que pela primeira vez vai falar. Bruninho, que não conhece o pai, mas que sabe que foi num gramado como esse que o pai começou. Mas que, infelizmente, interrompeu a sua carreira. A trave, que era o grande show do pai, acabou se tornando as grades de uma cadeia. 14 anos depois. Vocês acompanham agora a primeira entrevista e aparição de Bruninho Samúdio. Chegamos. É nesse bairro que, nos últimos anos, a avó, que como eu disse, não pode ser chamada de avó, é mãe. E o Bruninho vivem nos últimos anos. Por uma questão de ética, de própria segurança, eu não vou revelar o bairro. Que nem a cidade que nós estamos. Mas, na verdade, poucas pessoas de verdade sabem que nesse bairro tão populoso, de classe média vive uma mulher que não enterrou a sua filha e que cuida de um menino que até hoje não conheceu o pai biológico apenas pelas manchetes da TV. Geraldo, você está segurando esse pacote desde o começo. Que presente que é esse que você vai dar? Eu estou quase chegando na residência aonde mora a dona Sônia com o Bruninho. É a primeira vez que ela vai abrir a casa dela. Como que está o coração dessa mulher que, recentemente, ela perdeu, perdeu o marido? A barra de cuidar do neto que tem nas costas o fardo pesado, 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 de saber que o pai biológico acabou matando a própria filha. É a primeira vez que a dona Sônia vai falar que ela vai abrir a sua casa, que vai abrir o seu coração, que vai falar desses últimos anos de como que é cuidar do Bruninho. Bruninho, que, como vocês sabem, na semana passada acabou assinando com um clube importante aqui do estado aonde ele mora. Está feliz da vida. É nessa entrevista exclusiva aqui no Geraldo Povo que vocês vão conhecer esse garoto junto comigo e que eu vou entregar esse presente aqui para o Bruninho, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai se emocionar profundamente. Como que está o coração desse menino? Como que ele vai reagir às perguntas que eu vou fazer para ele a respeito do pai? Dona Sônia, como que trata desse assunto? Até hoje, ou esse assunto do passado, que é tão presente e latejante no coração dos dois, ainda permanece? É isso que vocês vão, a partir de agora, acompanhar comigo nessa entrevista exclusiva para o Geraldo Povo. Bruninho, olha o que eu estou levando para você. Exclusivo. Vem comigo. Bruninho, você sabia que a Elisa Samúdio ia morrer? Sabia e imaginava. Viva! Seja bem-vindo. Como vai? Aí! Vamos indo, né? Falei muito de você, Sônia, muito, muito, de como é que você... Eu falo vó, mas não consigo falar vó. É, vó ou mãe. Eu não olho. Nunca te tratei, nem na época, depois de tudo ocorrido, nunca consegui te chamar avó do... Do Bruninho. Do Bruninho, não. A mãe. Eu me coloco na posição de vó. Eu sempre, quando me refiro a ele, para ele pegar alguma coisa, buscar alguma coisa, eu sempre falo. Pega a tua vó. Mãe dele é insubstitível. E esse posto é dela e eu não vou tirar dela. É mãe, é mãe. Sempre vai ser. Eu sou avó. Ele me chama de mãe. Olha. Se eu, de repente, me referia, ou me referia a algum momento a ele como filho, seria como se eu estivesse exrupando o lugar que de direito é dela. Há quanto tempo você e Bruninho moram aqui? Um ano. Só? Sim. Eu mudei... Eu vim para cá dia 8 de fevereiro do ano passado. Escolhido a D desse lugar aqui ou não, claro? Sim. Eu percebi. Sabia disso ou não? Não. Chegando aqui, eu falei assim, eu acho que a Dona Sônia escolheu esse bairro, essa cidade que eu não falei qual que é. Mas o pessoal sabe a cidade que eu estou morando, é inevitável, não souber. Mas aquele Itatrina do Matete Paranaense não tem como não saber que... Não tem como esconder. Não tem. O Brasil inteiro já sabe. Eu quero agradecer a senhora pela confiança, porque essa sua frase eu não quero receber, não quero falar nada, absolutamente nada à frente. falaria com qualquer televisão e tal. Quero agradecer a senhora que a senhora está tendo, acima de tudo, a confiança de me receber nesse momento importante para o teu neto. Sim. Importantíssimo. Esse é um momento extremamente importante para ele. Único. Único. momento que ele vai, daqui 10 anos, 20 anos, ele vai lembrar o dia que ele assinou o contrato dele. E eu sei que a senhora está por trás dessa assinatura do contrato, porque a senhora fiscaliza, a senhora acompanha. Sim. A senhora é tudo. É interessante, né? Tem. Segurança mesmo. Tem que ser assim para ninguém enganar. Tem muitos enganadores. Ainda mais no futebol, tem muitos enganadores. Mas as pessoas que estão por trás são pessoas de confianças. Ah, isso é importante. Posso entrar? Seja bem-vindo. Vamos lá. Olha. Só quantas fotos, Sônia. São mais fotos do Bruninho, né? Meu Deus, quantas fotos. Tanto amor, mas ao mesmo tempo tristeza, tanta... Dor. Dor. Mas ver o crescimento do Bruninho, ver ele conseguindo realizar o sonho dele, que também foi da mãe dele, né? Que é um sonho da mãe dele. Aham. Então, para mim é muito gratificante. Tem algumas fotos daqui que, olhando, me causam. Aham. Certa dor. Qual delas? Essa. Por que, Dô, Sônia? Porque foi na época que eu peguei ele. E no dia que eu peguei... Essa foto, ele está com esse macacão, porém... No dia que eu peguei ele, ele estava com esse macacão. Então, me causa dor. Foi uma mistura. Quando eu peguei ele, foi uma mistura de felicidade e dor. E medo também, né? Porque... Eu não senti medo. Não senti medo. Não senti medo. Era dor e aquela coisa assim, aquele sentimento que eu precisava acolhê-lo. E foi o que eu fiz. Ainda bem que cai no teu colo, nos teus braços. Mas ele... Eu sempre falo para ele que se hoje eu vivo, eu vivo por causa dele. Não tenho dúvida disso. A Sônia está viva por causa dele. Sim, porque... Por causa dele. Por causa dele. Aliás, eu trouxe um presente para ele, tá? Vamos deixar aí para... Que eu não vou abrir. Eu acho que ele vai gostar demais. Mas me fala aqui. Ou não, né? Eu... Ah, eu... Ah, vai, vai. Escuta, o que tem em cima dessa mesa aqui? Tudo aqui... Vamos lá. Olha, aqui... Sua filha grávida. Aonde, hein? Essa aí ela falou... Ela estava no Rio, né? Estava no Rio, né? Vamos lá. Aqui são fotos que sempre mostrei e sempre fiz questão de mostrar para o Bruninho quem era a mãe dele. Então, ele conheceu a mãe dele por fotos. Desde pequenininho, desde bebê, desde o dia que eu peguei ele, tinha uma foto assim no berço, em cima do berço dele e que eu sempre falava. Essa é sua mãe, Elisa. E aí você fala sempre da mãe. Sempre falei, desde bebê. Sempre mostrei fotos dele, assim, fiz um posto e coloquei acima do berço dele. Ah, que foto linda. Quem está beijando aqui? A mãe dele. Ah, fotos da... São fotos da mãe dele. Fotos da mãe. Eu sempre colocava e mostrava. Aí você falava, essa aqui é a mamãe. Essa aqui é a mamãe. Está com o papai do céu. Sua mãe te amou demais. Sua mãe te desejou muito. Sua mãe brigou por você. Lutou pela sua vida. Qual foto mais que... Olha ele de novo, beijando. Daqui a pouco vocês vão ver o Bruninho como está. É a primeira entrevista dele. E a primeira aparição, já, desse goleiro, beijando também a foto. Beijando também a foto. Qual outra? Pega aqui, sua mãe. Aqui, abraçando as fotos da mãe. Abraçando as fotos. E tudo isso você causava, alimentava de sentimentos para ele. Sim. E como que ele... Como que ele reagia? Quando você começou a falar papai do céu, tal. Papai do céu foi até quatro. Cinco anos de idade. Foi até um pouco mais. Até mais. Quando que deixou de ser papai do céu, Sônia, ele falou assim, Mãe, vó. Ele me chama de mãe. Ele se refere muito a mãe. Mãe, o que aconteceu? Quando? Com quantos anos ele tinha? Quando ele perguntou, deixou o papai do céu e falou... Não foi assim... Engraçado que... Quando eu contei para ele que a mãe dele tinha morrido, Foi quando ele ficou sabendo do pai. E ele ficou sabendo como do pai? E o que do pai? Ele perguntava para mim assim... Porque eu falava somente da mãe. Nunca fiz referência nenhuma ao pai. Devia ter oito, nove anos. E daí ele chegou e perguntou para mim... Daí o meu pai. Conhecer meu pai. Tem onde a gente ir? Daí foi onde eu expliquei para ele. Está longe. A gente dava umas enroladas. Daí um dia ele chegou e foi... Bem categórico. Mas, se ele está morando longe, A gente pode pegar onde? Pode pegar de ano, pode pegar... Você está de brincadeira que ele falou desse jeito. É que a criança é assim. O criançado da nossa época era tudo tonta. Hoje não, é outra geração. Olha só o que a Catoleza está falando. Chegou uma hora que não deu mais, né? Se tem ônibus, mora longe, então tá. Pega o ônibus. Daí que eu falei para ele, O seu pai está preso. Então, não tem como a gente ir ver. Daí foi quando ele perguntou. Ele falou assim... Foi preso por quê? Com quantos anos? Acho que oito para nove anos. Daí eu peguei e falei para ele. Ele falou assim... Preso? Mas preso por quê? O que ele fez? Ele roubou ou foi preso com droga? Desse jeito? Desse jeito. Eu falei... Nenhuma coisa nem outra. Então, ele matou alguém. Daí eu falei... Matar propriamente dito, não, meu filho. Ele foi responsável por a morte de uma pessoa. Daí ele vira e fala para mim... Foi minha mãe? Eu falei... Fui. Daí ele pega e pergunta para mim assim... E quem era a outra pessoa? Porque eu tinha feito menção que eram duas pessoas. E quem era a outra pessoa? Eu falei... Era você. Ele... Mas eu era uma criança. Eu era um bebê. Então, são coisas que eu tive que lidar ao longo desses 14 anos com as emoções dele, com o caráter dele, com o cuidado dele crescer, uma criança negre. É isso que nós vamos conversar, que eu quero sentar agora com a senhora, porque... Brasil, essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela... Não é que ela foi. Ela é. A responsável, porque qualquer criança, qualquer um de nós cresceria, e teria até o direito de crescer com ódio. Mas não um ódio plantado, onde a avó, todos os dias jogando ódio em cima dele... E ela poderia. Não. Você poderia, como mãe, pelo seu luto, porque você perdeu um pedaço teu, da forma mais cruel, da forma mais... Mas assim, mas o ódio, a mágoa faz mal pra você, não faz mal pra quem fez o ato em si. E o ódio, a mágoa, ele te... Olha pra mim, eu acho que eu tenho uma pergunta. Todo mundo fala assim pra mim, Sônia. O ódio, a mágoa, ele faz mal pra mim, ele me adoece. Eu preciso estar bem psicológica, eu preciso não estar doente pra poder cuidar do meu neto. Eu te compreendo, só que tem uma pergunta, juro, que eu sempre tive... Eu nunca fiquei frente a frente com a senhora, mas eu sempre tive muita vontade de lhe perguntar. E, no final da nossa conversa, eu quero lhe perguntar, se a senhora fosse em geral, eu não quero responder, eu vou lhe respeitar. E não é curiosidade, não. É uma questão humana, espiritual, de saber, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta aprovação, de tanta perda, que a senhora passou como mãe, depois de... Quantos anos já se faz? Dia 10 de junho, completa, 14 anos. 14 anos. Mas a dor é a mesma. Sim. Dias menos, dia mais. Foi a senhora que deu essa bola? Não. Ah. Eu nunca dei bola pro meu neto. Nem bola, nem arma, brinquedos assim. Por que que a senhora nunca deu bola? Porque eu não queria vincular ele à imagem do genitor dele. Porque eu tinha muito medo de... Sônia, você falou o genitor dele, você não fala o nome do Bruno? Falo. Bruno, sem problema. Tudo bem. Mas vamos lá. Aí foi... Quem que deu a bola pra ele, pra ele brincar? A primeira bola que ele ganhou, ele tinha nove meses. Olha que foto linda. É lindo. É demais. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Essa aqui é uma amiguinha que hoje já tem uma filhinha, acho que de três vezes. Outra foto linda, tá? É uma amiga sua. É, ela é filha da amiga minha, que agora ela teve um bebê também, recentemente. A Mariana. Ele gostava muito dessa menina na época. Sônia, olha o que você... Eu acho que ele vai ter essa foto aqui. Isso aqui, eu acho que um dia ele vai fazer um pôster. Eu acho que eu tenho certeza que o teu neto vai ser um dos grandes goleiros desse país. Você vai ver o seu neto brilhar. Você vai ver o seu neto... Você vai estar numa grande arquibancada internacional, fora do Brasil. Eu falo assim, eu fico já imaginando ele dentro da arena, que aquilo ali é um caldeirão mesmo, né? Eu falo assim, eu acho que se um dia acontecer isso, que se Deus quiser, Deus há de mim. De me dar vida até lá? Mas eu acho que o coração, eu não sei não, hein? Olha essa foto, ele segurando a foto da mãe grávida. Olha que foto mais forte, que foto mais gritante, mais... Eu acho que não existe nada mais real pra nós do que foto de quando a gente vê pessoas que já se furam, né? É doído. É doído. É doído e é lindo ao mesmo tempo, é sofrido. É porque quando você pega uma foto que você gosta da sua filha, por exemplo, essa foto representa o quê pra senhora? O que representa essa foto? Maternidade. Aí você pode ver refletida toda a alegria dela quando foi mãe. Toda a alegria que, infelizmente, meses depois, conseguiram apagar. Você se pergunta até hoje o porquê? Tipo assim, pra quê? Precisava. Eu não precisava, mas... O ser humano é difícil de entender, né? No caso do Bruno, hoje talvez... Eu acredito que hoje não faça tanta diferença o ato cometido dele lá atrás. Mas os homens vão chegar, a velhice chega e o peso de tudo que ele fez vai estar nas costas dele. Vai ser na velhice. Por que a senhora fala isso? Por que a senhora fala que a conta vai chegar pro Bruno? Na velhice? Na velhice. Por que vai ser a época que ele vai fazer uma consciência, vai começar a fazer aquele exame de consciência? O que eu fiz lá atrás? Como é que eu poderia estar hoje? A senhora fala da velhice de todos nós, de chegar ao que eu fiz na vida? Sim, porque você vai fazer um autoexame. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal? O que pesou mais na minha vida? Foi os atos que eu pratiquei de maldade com as pessoas? O que vai pesar mais na hora que eu me for daqui? Será que ele não pensa essas coisas hoje em dia? Eu acredito que não, sabe, Geraldo? Mas eu acredito que mais... Hoje ele está com 39 anos. Mais uns 10 anos, 15, ele vai começar. Ou talvez não, Sônia, a gente nunca sabe. Existe o peso do remorso, é uma facada diária na alma. O peso do remorso, ele é uma facada diária. Ele não podia estar ao lado do filho, usufruindo aí da alegria de tudo que ele está vivendo hoje. Poderia, né? Ele não precisava ter tirado a vida dela. Agora, se você perguntar para mim o porquê que ele tirou essa pergunta, eu não sei que ele te respondeu. Até hoje? Até hoje. Porque eu sempre acreditei que não foi só por pensão. Essa pergunta, eu confesso à senhora, que até hoje nós, jornalistas, quando a gente conversa entre nós, nós, Sônia, nós perguntamos a nós. Teve alguma coisa por trás? A mais? Porque, por pensão... Mas ele chegou numa reportagem um tempo desse que ele acabou dizendo que tem algo mais. Eu acho que eu me recordo, Sônia, que ele falou que ele não poderia falar agora, que não era o momento. que tinha algo mais. Se ele falou que ele é inocente, que ele não teve culpa, por que nunca ele não falou? Você, sendo inocente, você não vai brigar, não vai descabelar... Você grita, você briga, você contesta, você espera, você prova. Não fui eu. E você prova quando há uma inocência. Então. A justiça consegue, mesmo depois de anos, apurar se você foi culpada, que a justiça errou ou que a investigação errou. Então, não houve isso, né? Eles se calaram, né? Todos eles se calaram. Bruno, você sabia que a Elisa Samúlio ia morrer? Sabia e imaginava. Agora, tem uma coisa, assim, que eu carrego e é uma coisa muito dolorida pra mim, é pensar nas mulheres que teve envolvimento no crime da minha filha. Que as mulheres que teve envolvimento, tirando a Ingrid, a Ingrid de mulher do Bruno, atualmente, hoje, mas a Fernanda e a Daiane eram mães. Eu gostaria de uma hora tivesse a oportunidade de perguntar pra ela como é que é a consciência delas hoje, vendo os filhos, porque elas puderam acompanhar o crescimento das filhas. Daiane, principalmente, porque a Fernanda tinha um filho adolescente na época, mas a Daiane, não. A Daiane acompanhou o crescimento da Bruna e o crescimento da Maria Eduarda, que era um menino, acho que na época de quatro e dois anos de idade. Olhando pra ela hoje, será que não pesa nada na consciência dessa mulher? Pô, eu estou com a minha filha hoje. Será que ela não pensa que ela tirou uma mãe? Porque o Bruninho poderia estar com a mãe dela, dele, e hoje não está. Então, isso me dói demais, porque na época, quem largou o Bruninho, deixou uma comunidade, foi ela e mais uma pessoa envolvida no crime da minha filha. Um bebezinho de quatro meses, no qual ele foi encontrado pela doutora Alessandra, sou de fomento. A senhora sabe que tem uma foto do seu neto, que acho que a senhora nem sabe, que está com a perícia. Eu tive acesso na época. A foto que os peritos tiraram, os peritos policiais, investigadores na época. e o estado realmente que ele foi encontrado, sujo, tinha sido jogado, abandonado. Mas ele foi abandonado para morrer. Porque a todo momento os algozes da minha filha queriam também a morte dele. Todo mundo. Então, é isso, como que uma mãe hoje olha pela filha e fala, eu estou com as minhas filhas, o Bruninho está com a avó, mas poderia estar com a mãe. E eu fui não responsável direto, mas ela teve a parcela de... Ela foi... Ajudaram, né? Ajudaram a esconder, ajudaram a ocultar, ajudaram, né? Tudo que eles fizeram com o Bruninho. A senhora gostaria que alguma delas procurasse a senhora? Não. Mas eu gostaria de saber o que elas pensam hoje. Se elas têm algum tipo de remorso. Se elas, quando enxergar o Bruninho hoje, falam, eu tive uma parcela de culpa pela ausência da mãe na vida desse menino. Não. Eu percebo que isso dói na senhora profundamente. Dói. É gritante isso na senhora. Porque eu não consigo entender alguém que é mãe que mãe é acolhedora e ela simplesmente um bebê totalmente indefesa que não podia gritar, não podia pedir por socorro nem nada. simplesmente abandona o Léo. O Bruninho sabe também de tudo isso? Sabe. Pela senhora? Por mim. E ele? Ele simplesmente me olhou e me abraçou. Precisa falar mais alguma coisa? Às vezes um simples abraço fala muito mais que muitas palavras. Às vezes você não pra 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 você acolher, pra você você não precisa chegar e falar um monte de palavras bonitas. Um abraço. Às vezes é exatamente o que você precisa no momento de dor é simplesmente um abraço. Daqui a pouco nós vamos conhecer o Bruninho teu neto, teu filho. Que Bruninho que nós vamos encontrar? O público do Brasil que pela primeira vez vai ver o teu goleiro oficial? Que Bruninho que eu vou encontrar hoje? Vai ser um Bruninho que as pessoas olham assim e falam Bruninho. Você vai encontrar um menino de um metro e oitenta e oito extremamente focado no que ele faz determinado guerreiro. Eu falo pra ele meu filho você é um exemplo de de vitória de garra de de realmente guerreiro porque ele desde desde o ventre da mãe dele desde que ela estava grávida de cinco meses ele luta pela vida. Ele luta pela vida e tem lutado. Por que isso no que a senhora falou? Esse garoto que vocês vão conhecer daqui a pouco é exatamente isso que a dona Sônia falou. Esse garoto luta desde o ventre da mãe. Já porque queriam ver a Elisa morta grávida? Não, primeiro porque deram remédio abortivo pra ela e um dia há aquela gravação que ela está na frente da delegacia tem uma gravação que ela faz na frente da delegacia e deixaram com o repórter do Paulo que na época ele era do jornal Extra. Isso, me lembro o que ela fez ele. Vamos falar, olha. Porque ele falou se você for na delegacia restar queixa contra mim eu vou atrás de você vou atrás das suas amigas vou matar todas as suas amigas. Se alguma coisa acontecer comigo se quebrar a unha do meu pé foi o Bruno porque ele falou que ia me matar ia atrás da minha família e sumir com o meu corpo que nunca vai ninguém achar. Promessa cumprida porque até hoje ninguém sabe o que foi feito do corpo dela. Todas as suas falas são muito fortes. outra mulher no seu lugar não teria aguentado. Você só sabe perfeitamente disso como mãe. Pela crueldade pela aí depois desaparecimento e sequestro do neto pois criá-lo a responsabilidade de não criar um ser humano com ódio que a senhora poderia ter sido a jardineira do ódio. Não, jamais. Mas a senhora poderia. Não, poderia, mas é uma coisa que não é da minha índole. Eu falei, como que eu vou como que você pega um bebê que nem eu peguei ele aqui? Primeiro dia que pegou o Bruninho. Como que você vai plantar ódio no coração de uma criança? Fala-se muito em alienação parental. Eu estaria fazendo pior. Eu ia estar alimentando uma criança para virar um monstro. Um monstro. E quem sabe um dia esse monstro matar alguém? Sim, até o próprio pai, né? E é o que eu não desejo de forma alguma. O que eu desejo é que o Bruninho um dia que o pai tiver necessidade, que eu falo que a velhice chega para todos, é cansado e que ele possa estender a mão para o pai dele. E eu falei para ele, eu sempre falo para o meu filho, se eu não estiver aqui, mas o seu pai precisar de ajuda, estende a mão. Porque independente de qualquer coisa que ele fez, ele não vai deixar de ser seu pai. A senhora tem ideia do que a senhora acabou de falar. É doído, é uma coisa que me dói. O que a senhora falou é de uma grandeza. Eu estou na frente de uma mãe, eterna mãe, que teve a sua filha assassinada, que dizem que a sua filha virou comida de cachorro, que a senhora não teve a dignidade de sepultar a sua filha, que durante anos a senhora não podia ligar a televisão porque nós jornalistas ficamos na cobertura e nós tínhamos que cobrar porque nesse país de impunidade, se nós não fizéssemos aquilo, coisa pior poderia ter acontecido. O Ninho não ia estar aqui, isso é para ter certeza. Então, foi a nossa cobertura, a nossa cobrança num país de injustiça e hoje, depois de quase 15, 14 anos, 14 anos, eu fico na frente da senhora e a senhora fala e acho digno, mas é chocante de ouvir a senhora que poderia ser a dona do ódio, de falar que o seu neto um dia pode estender a mão para o Bruno. O meu neto fez eu conhecer o amor verdadeiro, puro, apesar dele ser filho de quem ele é, mas eu enxergo ele com outros olhos. Ele foi para mim, é para mim, vida, amor, porque eu não tinha uma razão para me continuar viva, para me continuar lutando por alguma coisa. Tenho por ele. Ele. Essa semana agora aqui que a senhora viu ele assinando esse contrato, só sentiu quando viu. Eu tive um misto de alegria e de dor. Porque era algo que a minha filha almejou e que ela sonhava para a vida do filho dela, que ele ia ser um jogador, um dia que ia ser goleiro, né? E foi algo assim que não foi planejado, foi algo assim, dona Sônia, a senhora está no espetinho todo, estou passando aí para a senhora assinar o contrato e foi no dia do aniversário da mãe dele. Nossa Sônia. Então eu falo assim, é uma coisa, eu na noite anterior eu não dormi, eu não estava muito legal, não fico, são datas e datas, eu falei assim, amanhã é o último dia de fevereiro, porque eu falei assim, tem coisas boas que aconteceram em fevereiro, tem o nascimento da minha filha, o nascimento do meu neto, mas também tenho a lembrança triste do meu esposo. É, teu grande companheiro, grande companheiro, teu melhor amigo, foi embora. E responsável por tudo isso. Por tudo isso, pela minha luta, pela criação do Bruninho, foi o pai que o Bruninho conheceu, ele sempre presente, em todos os momentos. A figura, pega a foto dele aqui. A figura paterna. A figura paterna. E assim, eu falo assim, tem uma outra foto que eu gosto. Enquanto a senhora procura, esse homem, teve uma, você imagina, porque o pai na época preso, a mãe, infelizmente morta, a figura paterna. Não é essa, tem uma dele, tem uma dele que ele está sentado. Isso aqui? Isso. E olha aqui, ele sempre viveu assim. ó, aí essa figura paterna do pai some, vai pra cadeia. Aí, esse homem aqui, esposo, assume o papel de pai, de conselheiro, de... Sim. De, sabe? Tem foto dele aí, que o Bruninho está... Agora, olha essa foto aqui, coisa mais linda do mundo. Essa foto é a foto mais... Ele sempre, ele sempre foi assim, carinhoso, atencioso. E tem... Ele morreu do que, Sônia? Ele teve uma parada cardiorrespiratória. E daí, ele lutou dois meses, ele ficou lutando pela vida. E você sabia que ele ia embora? Você tinha esperança, Sônia? Não, eu tinha esperança, até porque a minha sogra, quase 80 anos, eu sempre pedia em orações para que não levasse o filho dela, sabe? Que deixasse. porque é muito doído você ver um filho partir, você tem que enterrar um filho. Infelizmente, minha sogra passou por essa dor. Sabe? E ela também, responsável muito, me apoiou, meu sogro, minha sogra, sempre foi apoiador na criação do Bruninho, sabe? Muitas vezes, precisando viajar, ela cuidava dele, sabe? É a avó que, é a avó que ele, ele chama de avó, né? Mas, e assim, meu marido, ia vibrar com a assinatura desse contrato. Ia. Esses dias, ele pegou e falou assim, quando ele passou no, na avaliação do, do clube, ele falou assim, ó, meu pai, meu pai Hernani não está aqui para ver. e eu falei, mas da onde ele está, ele e a mãe Elisa vão estar juntos, vai estar felizes, você agora, você não tem um anjo, você tem dois anjos para te auxiliar aqui. Tá? E assim, as pequenas coisas, tipo, tem foto dele, aqui, que o meu marido estava descarregando uma carroça de rama de mandioca, ele pequenininho, não sei onde que der, está por aqui, ele junto. Vai procurando aí. Ele junto, depois ele, 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 meu esposo ensinando ele, plantando semente de... Nossa, essa foto diz tanto sobre você. Olha aqui, Bruninho de Fraldas, daqui a pouco, aqui no Geraldo, o Bruninho vai entrar por aquela porta, vocês vão ouvir o barulho da porta, e vai entrar, como a Sônia disse, um homem de 1,88m, que acabou de assinar como goleiro para começar. Essa foto aqui da Elisa, é muito bonita, sempre achei, né? É, linda. Aqui, essa foto aqui, muito, muito, muito. E agora... Essa aqui é uma das fotos que o Bruninho gosta dela. Ah, é? Que é o sorriso da mãe, a alegria que a mãe sempre teve, né? E a mesma que ele tem. De vez em quando, ele está meio rabugento. Agora, fala uma coisa. Essa foto aqui, olha o carinho, o amor do avô, do meu sogro, é o meu sogro com o Bruninho. Sônia, agora eu vou perguntar para você, ele pergunta de vez em quando do pai ou não? Aqui, ele e o meu esposo. Ele pergunta do pai? Do pai... Biológico? Não. Zero. Não, não pergunta. O Bruninho disse que estava vendo uns vídeos, né? Do Bruno, porque ele jogava no Flamengo e tudo. Ele falou, ele era um bom jogador. Eu falei, é, era um bom jogador. Tanto que ele ia ser, ele estava sendo cotado para ser o jogador da Copa de 2010. mas entre ser o esportista, talvez ele poderia hoje, né? Está aí no auge até hoje jogando. Eu falei, ele preferiu ser um assassino. Ele teve escolhas. O Bruno teve tempo de fazer a escolha certa. Ele preferiu ir pelo caminho errado. Ele preferiu escolher eliminar a Elisa e até o próprio filho. É uma história que sempre vai estar, infelizmente, entre vocês, não? Eu falo para o Bruninho que eu vou embora dessa vida e essa história vai ser contada para os filhos dele e os netos dele ainda. Porque essa história não... Vou perguntar uma coisa para você. Se você quiser responder, responda, senão fique à vontade. Se um dia tocar o seu telefone e for o Bruno, que ele entra lá com a senhora? Vou atender. E eu vi o que ele tem para dizer e o que ele quer. Porque todos esses anos de silêncio sem uma resposta. porque o Bruninho não tem o abandono, só o abandono afetivo, ele tem o material também. Porque o Bruno não paga atenção para o Bruninho. direitos do Bruninho que ele tem por lei, não sei o que acontece com a nossa justiça. Porque não consegue alcançar o Bruno. O que que... o quão poderoso esse Bruno é? A senhora acha que ainda ele tem algum tipo de poder? Eu não sei, mas eu gostaria de que alguém pudesse me responder, porque esses tempos o oficial de justiça estava atrás dele e não conseguia encontrar ele. Quando a senhora lá... E vocês, da imprensa, conseguem encontrar ele. Quando que querem? Isso é verdade. Quando a gente quer, a gente encontra antes da justiça. Antes da polícia. Quando a senhora lá atrás ficou sabendo, lembra quando ele ganhou, que ele começou a treinar num clube? Primeira vez depois que ele saiu da cadeia. Sim. Porque a senhora recebeu essa notícia, o que a senhora sentiu? Indignação. E uma pontinha, assim, de raiva naquele momento. Porque a gente fica indignado. O cara sai, cometeu o que cometeu, fez o crime bárbaro que cometeu, tentou contra a vida do Bruninho, simplesmente sumiu com o corpo da Elisa. E ele volta sendo acionado por um monte de gente. E aí, é triste. Falar de, desse momento, esses últimos anos, a criação do Bruninho, da senhora, do marido, foi como um país, né? Na questão escolar, tudo. Me conta, como que foi? O Bruninho, ele foi para a escola, tem uma foto dele lá, essa foto, inclusive, foi tirada, essa foto, inclusive, foi tirada para, eram umas fotos três, quatro, quatro, pequenininha, e daí essa daqui eu fiz para ficar como lembrança quando ele tinha três aninhos que ele foi numa escola. Ele ficou até, acho que, seis ou sete anos, seis anos, estudando na escola particular. Depois, ele foi para uma escola estadual, no qual ele ficou, acho que, três anos. Daí foi quando ele ganhou uma bolsa para estudar numa escola bilíngue em Campo Grande que ele já estava jogando. Na hora que ele começou a pegar gosto, realmente, pelo futebol, foi tudo natural? Foi. Foi tudo escolha dele? Foi escolha dele. E goleiro, Sônia? Mas a Elisa era goleira. Sim. A Elisa jogava também. Mas, assim, o meu marido foi responsável por isso, porque ele pegava o Bruninho, ia passear na escola. Tem que, molecada, chega na hora do recreio, educação física, aquela coisa, vai jogar bola. E ele era gol, sempre foi. O Geraldo Mitsu foi o cara responsável para identificar o Bruninho como goleiro. porque levei ele, levo ele lá na escolinha, para fazer uma avaliação, para ver. E ele chegando, fez, e o Bruninho fez exercício, aquelas coisas todas no final. Quantos anos? ele estava com nove. Daí ele pegou e eu falei, e aí, professor, o que o senhor me fala, do Bruninho, né? Daí ele falou, não, Bruninho, só treino, porque ele tem uma flexibilidade muito grande e tudo, ele falou, treino, é treinar. Daí ele começou a treinar. E nesse mesmo ano que ele começou a treinar, ele foi, como ele só treinava como goleiro, não jogava, tinha, teve um campeonato metropolitano e ele foi ser goleiro da escola ABC e ficou em terceiro lugar. Sônia, eu sim tinha te dizer, mas já estava escrito. Mas eu costumo dizer que palavras de mãe tem poder. Muito. Então, quando a gente vai falar alguma coisa para um filho, a gente tem que medir as palavras. Por que você falou isso? Porque ela serve tanto para a bênção como para a maldição. Concordo. E a Elisa falava para ela. Quando era bebê, tem a Vivi e a dona, a mãe da Vivi falavam que ele, bebezinho, falava, olha, você vai ser goleiro, você vai ser jogador, vai ser goleiro, você vai ser o top dos top, você vai ser o melhor que seu pai. E ela falava isso direto para ele. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente e a gente não sabe o porquê. mas você traz muita coisa no seu subconsciente. O Bruninho tem traumas do que ele viveu no momento de cativeiro, essa que arrancaram da mãe dele. e colocaram e jogaram ele no... É, porque antes de... Ele estava com ela, né, quando ela foi executada e tiraram ela dos braços dele. Na sua opinião, a senhora sente que a execução da sua filha, que o Bruninho, na época, estava no mesmo local onde a sua filha foi morta? Estava no mesmo local. Isso está dentro do processo. E ele possivelmente viu. Agora, é o que eu sempre falo. Como foi a partida dela? Sabendo que ela não podia fazer mais nada para o filho. Que não podia mais protegê-lo. Que ele estava à mercê de pessoas que o mesmo fim que ela estava levando naquele momento era o destinado para ele. A morte da minha filha, com certeza, ela foi com o coração sangrando. Ela partiu daqui e ela não foi em paz. A senhora sonha com ela de vez em quando? Como que é o sonho? Sonho é incrível de sonhar de repente ela batendo na minha porta, entrando, me abraçando e eu consigo sentir às vezes o cheiro dela. nem o pior é quando você acorda. Deus de saber que é só um sonho. Mas agora tanta dor que a senhora passou, agora vai ser uma felicidade porque o teu menino está encaminhado. O teu menino não é um homem de ódio. Que triste, que peso que seria para você, Sônia, se esse garoto tivesse um... Não, ele já deu certo porque ele está no caminho certo. O Bruninho já está no caminho certo. Está sim, a senhora sabe que está. Apesar de tanta dor, tanto sofrimento, o que o subconsciente pode trazer, o que a memória, sabendo essa questão do pai que ele vai carregar sempre, que vão falar de quem ele é filho, mas ele já começou a história dele. Ele já começou a escrever a história dele. E quando tem meninos que falam ah, seu pai. E aí? Ele responde meu pai é o Hernani. Acha que falando alguma coisa do Bruno isso vai causar um descontrole emocional nele, alguma coisa? Não. Ele falou você está falando de quem? Do meu pai? Meu pai é o Hernani? Meu pai tem dois anos, vai fazer dois anos que faleceu. Então ele... Nisso ele é bem resolvido? Ele é bem resolvido. E da mãe, ele pergunta, ele fala, mãe, será que um dia a polícia vai descobrir o que fizeram com ele? Não, ele não comenta. Olha que curioso. Tem as fotos dela ali, as coisas, eu tinha um outro móvel aqui que eu tirei, ele tinha mais fotos, inclusive tinha fotos do meu esposo. daí ele tem, no quarto dele ele tem, que meu esposo e ele gostavam de pescar os dois. Eu ia junto, mas os dois gostavam de pescar, ele levava o Bruninho lá para o Rio que dá o ano, para o Rio para pescar com ele. E ele tem uma foto que ele colocou lá no quarto dele. Você me leva lá para ver? Deixa eu ver, vem cá, deixa eu dar uma olhada aqui, vem cá meu câmera, vamos lá. Deixa eu ver agora, daí tem o, ele deixou, ele deixou os... Aqui é o quarto do Bruninho. É o quarto do Bruninho. Aqui é uma vez. Nós vamos, mais para frente eu quero fazer um quarto planejado para ele. Você quer um quarto planejado? Eu quero um quarto planejado para ele aqui, daí eu vou pôr uma cama aqui, quero fazer um painel nessa parede aqui para ele. Tá. Então, pode abrir aqui, acho que é... Olha, olha, olha. Esse aqui, deram de presente de mim na despedida quando ele veio para cá. Esse aqui foi o Leandro. que lindo. Mas olha aqui no fundo. A foto da mãe, da Elisa e... A foto do meu esposo. E aqui, é verdade, a foto do esposo. E daí aqui... Olha o que ele tem no quarto dele. Você acha que é foto de quem? Dele e do pai que ele considera pai. Que é o pai. E olha lá, o mais importante. Dá uma olhada lá. Vai lá, meu câmera. A Bíblia dele. A Bíblia. Ah, vale de pescar. Gosto de pescar. Gosto de pescar. Gosto de pescar. E eu falo isso daqui, ele sente saudade do pai que ele conheceu, do pai que o acolheu, do pai que criou ele, do pai que se desdobrava para não deixar faltar as coisas, sabe? Eu quero pedir de uma forma... Olha o tênis aqui, do... Que caramba, que número que ele calça? 43. Caraca! Daqui a pouco, o Geraldo Luiz e o Bruninho estão chegando. Onde ele está agora nesse momento? Está treinando. Está treinando. Está treinando. Esse aqui é o quarto dele. Olha, eu quero aproveitar e pedir para quem está assistindo agora o programa que nós estamos procurando uma empresa de planejados que possa fazer e dar um quarto planejado para o Bruninho. Se a tua empresa que trabalha com planejados quer aqui apadrinhar e presentear ele, entre em contato com a minha produção. Está namorando ou não? Não, ele não tem... Ah, para! Iiii... Não, não tem esse foco. O foco dele é... Você não está fazendo isso com ele? Você não deixa ele namorar? É muito jovem, tem 13 anos, 14. Então... Não, mas ele mesmo, ele mesmo, por si, ele falou assim que o foco dele é outro. está certo. Então, ele não quer sair. Ele falou assim, se eu arrumar uma namorada... Ele falou, não tem dinheiro para pagar o picolé? Muito bem. Ai, ai. Responsável ele. responsável. Responsável. Ele, ele... Falar para ele assim, ó, manhã você tem que estar aqui seis e meia no CT. Seis e quinze ele está lá. O que ele falou desse contrato? Não é que ele assinou? Ah, não. Para ele, foi uma coisa assim, normal, sabe? Eu estava mais, eu estava assim, mais eufórica do que ele. Ele recebe, ele não tem, ele faz as coisas com muita leveza, ele não tem pressão, sabe? Ele é calmo? Ele é calmo. Não é um garoto agitado? Não, não. Ele chega aqui, ele gosta de quando ele chega da escola, do treino, depois do treino tem a escola, eu estou em casa. Daí ele chega, ele já pula do meu sofá em cima de mim, tá? e tem gente que às vezes o celular no espetinho ele passa por lá para ir para o CT naquela pele. Daí ele já vem e me abraça, me beija, sabe? Carinhoso. Carinhoso. parabéns por essa... Ele muito preocupado, ele fala para mim assim, mãe, a senhora tem que parar de trabalhar, mãe, a senhora já vai fazer, a senhora já está com quase 60 anos, a senhora tem que parar de trabalhar, ficar aqui, em casa, porque ele gosta de quando, assim, comidinha que ele gosta, essas coisas, sabe? Ele sabe que ele pede, eu vou lá e faço, esse sofá mesmo que eu comprei foi a escolha dele, sabe? Esse sofá aí, como que é? Conta para mim. Foi a escolha dele, ele que foi escolher, porque quando você abre a base dele aí na frente, o retrato chega a 1,85. E aí ele se estende aí? É, ele se estende aí, criança. E aí fica aí. Sônia, parabéns pela... por ter sido esse farol tão espiritual na vida do teu neto, de não ter deixado ele... ter dado um monstro, uma pessoa odiosa, um ser humano odioso. Uma das coisas mais bonitas que o meu público está vendo hoje e que eu quero passar para você que está vendo em casa é a maturidade espiritual que essa mulher teve na criação e está tendo desse menino. Ela é a nova formação da vida, do que ele vai levar para a vida, de melhor para a vida dele e o crescimento dele. Profissional e pessoal. Poucas pessoas acho que hoje estão descobrindo realmente o seu... É, uma coisa você estava falando de namorado, uma coisa que eu sempre falo para ele em relação a namorada. Você viu o que aconteceu com a sua mãe, você conhece a história, foi o dia que você se envolver com uma menina, seja respeitador, porque por trás tem uma família, ela vai ter irmã, ela vai ter pai, ela tem mãe, então procura respeitar. Não deu certo, não quer, não fica nessa... Hoje com uma mãe e com outra, sabe? Porque jogador tem disso, né? Infelizmente. Tem, porque são alvos, são... Todo mundo quer, o seu neto é lindo, Lota está se formando um homem. Sim, mas é aquela coisa, eu sempre converso com ele, eu sempre estou... faz muito bem. Porque, não é porque é a filha do meu vizinho, ah, não, ele é o homem, deixa ele, não é por aí. Certinho. Tem que ter o respeito, eu falei assim, você vai gostar que alguém venha fazer qualquer coisa contra mim, falar de mim, ou de repente eu tenho uma pessoa que se aproveita da situação comigo, o homem. Não, imagina, então, eu falei, então, a mesma coisa, vamos respeitar as meninas. E, 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 às vezes, eu vou nesses, tem muito, como é que se fala? Às vezes, eu levei ele, esses tempos, num evento em Jaguariúna, que é um encontro de mulheres que falam sobre feminicídio, não é o primeiro, já participou de outros, mas o de Jaguariúna, me balançou. Por quê? Porque a gente desce, a gente estava descendo para entrar no teatro de lá. Então, quando ele desce aqui, que ele vai virar, ele vê uma foto enorme, que era uma amostra, né, das pessoas, das meninas que sofreram feminicídio, e ele vê a foto dele com a mãe dele, com ele no braço. Ele parou. Eu estava com uma colega minha, daí ele pegou ele, não consigo, eu peguei e fui lá, o que foi, meu filho, vamos? Ele olhou para a foto da mãe, ele falou, peguei os novos de lágrima, aquilo, doeu o meu coração, porque, ele, ele falou para mim, assim, mãe, não dá, eu falei, então, fica aí, daí foi quando a dona, a doutora, Sueli Amoedo, falou, não, dona Sueli, vai lá, que se ela precisa ir, deixa ele aqui, que a gente vai acolher ele, sabe? Mas, assim, foi um momento, porque tinha tantas outras, mas, a dela, assim, tinha uma aqui, que eu não lembro quem que era, acho que era a Daniela, da Pérez, e a dela, então, quando ele foi, ele deu de frente, ele deu de frente, sabe? É uma coisa, assim, que, eu vi que aquilo ali, mexeu com ele. A última pergunta que eu tenho, daqui a pouco, o Bruninho, né, que for essa porta, vocês vão ver o tamanho, pela primeira, é a primeira vez que ele vai aparecer, que ele vai falar, e no momento importantíssimo da carreira, desse menino, que a gente pede que Deus coloque as mãos, dentro e fora dos gramados, dentro e fora dos gramados. se um dia a polícia entregar para a senhora o local, e o que fizeram com o corpo da sua filha, a senhora acha que a sua dor vai mudar alguma coisa, ela vai diminuir, se um dia descobrir, olha, está lá, foi lá, que... eu acredito que a dor em si não, mas, meu coração vai ficar mais na calmaria, saber que eu vou poder pegar os restos mortais dela, se isso existir, e colocar no local que é merecido. A senhora teria forças para isso ainda? Tenho. Hoje, eu quando saí, a última vez que eu saí de Belo Horizonte, eu estava dentro do avião. Foi que a única coisa, hoje tem o Brunimbo, obviamente, mas naquela época, o que me faria voltar para aquela cidade, seria para buscar os restos mortais da minha filha. pensar que a minha filha foi descartada como como um lixo. Pior que um animal, porque às vezes você ainda dá... Um animal hoje, você... você dá um destino ao corpo dele. Minha filha, eu não pude fazer isso. Quando o Bruninho perguntou aonde que a mãe dele estava enterrada, eu tive que olhar para ele e dizer que eu não sabia aonde a mãe dele se encontrava. Ele falou, como a senhora não sabe onde a minha mãe está. Eu tive que contar para ele que os assassinos da mãe dele tinham sumido com o corpo dela. doído. A senhora é muito forte. A senhora é muito forte. Mas muito. A senhora transforma sem sombra de dúvidas alguma. A senhora é uma sobrevivente. A senhora é uma sobrevivente. Eu só vivo. Hoje, eu só vivo. Vamos parar um pouco de entrevista. Cortou? Ô, Bruninho, entra aí, meu filho. Vamos lá. Vamos conhecer esse menino de um metro e... Um metro e quanto? Um metro e oitenta e oito. Um metro e oitenta e oito. É o novo goleiro. E eu espero que ele goste desse presente que eu trouxe para ele. Vamos ver se ele vai gostar. Chegou a hora de conhecê-lo. Vamos ver. Estou curioso. Se vocês estão curiosos, também estou. Vamos ver. Oi, filho. Oi, né? Como é que você está? Estou bem. Como é que foi o treino hoje? Foi bom. Foi bom? E aí? Geraldo Luiz, Bruninho. Prazer, meu irmão. Caraca, meu. Um metro e quanto? Treino e oito. Caraca, um metro e oito. Eu não sabia. Eu pensei que era de verdade, pela foto, cara. A última foto que eu vi sua, exato. Era isso aqui. Pequeno. Mas cresce, né? Está queimado, hein? Olha só, fecha nele, meu câmera. Esse é o nosso Bruninho, nosso goleiro, cara. E aí, meu velho? Feliz da vida aí? Lógico. É, contrato. Sim. Cara, é goleiro mesmo. Não podia ser outra... Outra função. Outra função. Sim. Está feliz? Estou. Ensinei contrato agora. É, cara. Eu vi lá... A vida é feita de merecimento, sabe, Bruninho? Sim. Então, você já é um menino de exemplo. Falo menino, que é tua idade ainda. Mas já é uma formação de um homem. Porque você sabe que um bom atleta não é só jogar bem, né? É o caráter, a formação de tudo, né? Tem tudo. É um processo. O caminho de ser jogador, né? É, fica de frente aqui, ó. E por quê? Fala pra mim. Quando que você falou assim, é goleiro? Eu vou de goleiro. Também não sei muito bem. Foi quando eu estava jogando bola em uma escolinha. Daí, um goleiro toda hora não podia ir pro treino. Daí, mano, acho que eu vou. Daí, fui pro gol, nunca mais saí. Aqui lá, até hoje. Ah, é. Quer dizer, se eu bater uma bola, eu também estou a altura. Você segura. Olha ele. Hã? Olha ele. É, só que agora a coisa está começando a ficar séria, né? Porque o Atlético é um... A coisa é séria lá, né? Sim. Como que é o seu dia a dia lá no clube? Me conta. Chego, almoço lá, e aí pego. Geralmente eu vou pra academia ou pro inglês. Treino, escola e casa. Daí, né? Só isso. É, a tua avó falou que você não... Sem balada, sem namorada. Nada, pô. Só treinando. Cabeça no lugar, sempre. Se eu falar hoje, o que você mais quer que aconteça na sua vida daqui em diante, Bruninho? Pô, continuar jogando bola e se Deus quiser chegar no profissional um dia. Só isso. Você sabe que você vai chegar, né? Tomara. Sabe por quê? Eu vou te falar, Bruninho. Existe uma palavra mágica pra todos nós. Dedicação. Sim. Se você é dedicado... É, consegue chegar. A coisa acontece. Vamos sentar pra conversar. Senta lá, ó. Senta lá. É bonito, rapaz. Rapaz. E lá você chega de que horas no clube? No clube? 11 e pouco, 11 e 10, por aí. E aí, como que é a sua rotina? Daí eu chego lá, almoço, 11 e 40 ali. Daí depois, acho que meia de 45, vou-se pra academia. No meio da academia subo pro campo. Daí no campo fica até 4 e 10, 4 e 15. Saio. Daí tem, acho que... Daí tem uns negócios pra comer antes da escola. Daí, às 5 horas, a gente sai pra ir pra escola. E tu tem cara que bate uma xepa, meu velho. De vez em quando. Tu tem cara que bate um prato forte. Não dá, não. Forte, cara. Forte. A montanha de arroz e feijão aí deve ser... Pensa uns pouco grande. Não é pouco grande? É, porque consome muito, né, cara? Sim. Mas eu fiquei muito feliz, sabe, Bruninho, de ver que a sua vida tá caminhando da forma que você merece. Da forma que tem que ser. mas principalmente o que a tua avó, eu não falo tua avó, a tua avó tá pra... É avó ou mãe? É. É avó ou mãe? Faz o papel das duas. Você chama ela de avó ou de mãe? De mãe. Caramba. E sabe o que eu mais fiquei feliz, meu filho, em saber? De saber que dentro desse teu coração tá crescendo um homem, tá se formando um homem sem ódio. Sem rancor. Que a sua avó plantou que teu pai que se foi agora, esse homem tão... Só ensinou coisa boa, eles só passaram coisas boas, só... Se eu perguntar, tem ódio dentro desse coração? Tem nada. Sério, meu? Sim. Quando você olha pra uma foto da tua mãe, tem várias aqui, o que você sente, Bruno? Quando você olha a foto da Elisa, o que você... Só, tipo, gratidão. Você chegou alguma vez, assim, você tá jogando e sentir a presença dela, olhar a parte bancada, não sei, essas coisas aqui. Não, dificilmente. Acho que poucas vezes só. É? Sim. Todos nós estamos muito felizes porque quando saiu a notícia da sua contratação, cara, vibrei demais. Porque eu vi que você realmente tem essa questão do esporte, de goleiro, de futebol, na veia. É isso pra sua vida toda, né? Sim, com certeza. Se Deus quiser, sim. Não vai, né? Mais nada, né? Se for assim, né? Sim, só assim. É, mas fiquei sabendo também que você gosta de soltar uma pipa, né? Pesencora. É uma boa, né? É um pipeiro bom, né? E pescar também. Pescar eu gosto. Por quê? O que pescar? O que te dá? Meu pai que levava bastante pra pescar. É? E aí acostumou? Acostumei daí. Você chamou ele pai, né? Sim. Saudade? Muita. Mas você sabe que eles estão vivos, né? Ficam vivos, né? Mãe fica... Coração, sentimento. Fica vivendo em nós e tal. E fiquei... Ah! Só uma coisa. Vou ser um presente pra você, tá? Não? Não, não. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Mas eu vou abrir só... Vou guardar esse mistério. Ó, segura. Segura aí. Eu acho que você vai gostar, né? De repente você pode... Ah! Ah, legal. Tudo bem. Presente, mas às vezes pode... Pode não agradar tanto. Pode... Vai de pessoa pra pessoa. Hã? Vai de pessoa pra pessoa. Ah, mas eu acho que isso aqui tem a sua cara. Será que? Bruninho. Quando eu falou Bruninho, eu falei... Tá aqui. Uma coisa que ele vai... Vai vibrar também. Vai um presente que ele vai falar... Uau! Caramba! Tem a ver comigo. Eu acho que isso aqui... Ah, acho que isso aqui tem muito a ver com você. Será que tem? E eu acho que isso aqui vai ser também um passaporte futuro pra você. Um passaporte futuro. Entendeu? Passaporte futuro, né? E fala pra mim o treino lá. O que o pessoal pede pra você ir no treino lá? O treino do goleiro, como que é? Bastante postura, concentração e também bastante comunicação com o time. Pra eles terem confiança em você. É, porque o goleiro, você sabe que o goleiro... Se o goleiro for fraco em campo... Mesmo quando toma. Se tomar um gol e daí... Vambora que o próximo segura. Sim. Né? Tudo bem. Você segura a bola mesmo? Segura. Eu quero dizer que eu tenho um passado, eu vou revelar pra você. Porque eu também já tive um passado de jogador, entendeu? É que eu abandonei pra pegar o rádio. Se eu tivesse seguido... Pelo menos umas duas pernas tinha quebrado, porque eu era muito ruim. Mas muito... Olha, eu vou dizer pra você. Esse negócio de comunicação, futebol... Mas o cara nasce... Ai, eu quero que o meu filho se... Não vai ser. Não vai ser. Se não for... Vai ser. O jogador, se é dele, é talento, é arte. Futebol é arte, cara. O que vocês fazem em campo é arte, cara. Você se espelha em quem? Qual o goleiro que você fala assim? Geraldo, pô, tem um goleiro... Qual o goleiro que eu me espelho no futebol, que é um cara que... Um goleiro que eu pego de referência é o Bento. Só que eu pretendo ser igual o Mikael. Um goleiro que eu me espelho muito, que eu pego pra exemplo é o Bento. Só que futuramente, tomara que eu esteja com o Mikael. No profissional do Atlético. Você sabe que você vai ganhar muito dinheiro, né? Tomara. A primeira bolada que você pegar, o primeiro milhão que você pegar na mão, você vai fazer o quê? Uma casa pra minha mãe, óbvio. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Sônia. Vem cá. Tem coisa que já tá escrita, gente. Escrito pelo quê? Pelo talento. Olha só imagens duplas. Você fala assim, mas por que você tá falando isso, Geraldo Luiz? Dá uma olhada a imagem desse garoto no campo de goleiro. Rodou. Vai. Segura bem. O goleiro tem que ter o quê? Perna grande ou mão grande? O que que é? Tudo, né? Tem que ser grande, Geraldo. É, né? Sim. Outra coisa, é... Porque você vê que você tá com fome, né? Um pouco. Quer comer o quê? Comida, né? Então vai, 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 vai. Vai que ele tá angustiado. É que eu já tive a idade dele. Olha o tamanho do homem. Vai, faz alguma coisa. Vai, tudo bem, vai. O que que você fez pra ele? Torta? Torta. O que que você fez, Sônia? Torta? É um espadão de frango. O que que ele mais gosta de comer? O que que ele mais gosta de comer, filho? O que que é o prato assim? Pizza, pô. Olha que pizza, pô. Olha que... Você quer que sua mãe vira pizzaiola? É lógico. Tá de brincadeira, né? De preferência. Mas a preta só de vez em quando. Pizza, você tem que virar pizzaria. Mãe, arroz, feijão, bife, acebola. O estrogonofe. Você gosta do estrogonofe, Bruninho? Ah, caramba. O estrogonofe. Aí, o que é o seguinte? A minha mãe, que eu não tenho mais minha mãe viva, né? Sabe o que a minha mãe fazia? Tem coisa que só mãe faz, né? É só mão de mãe faz. Minha mãe fazia um nhoque. Era um negócio assim... Tá desesperado pra comer, cara. Se eu deixo ele na mesa de entrevista, eu li, sabe aquela... Sabe igual aquele desenho animado que fica aquela bolinha em cima? Pô, cara, quero comer. Pô, cara, quero comer. Olha o tamanho do goleiro. É coisa de mãe aí. Mãe esquentando. Deixa ele esquentar, Sônia. É bem coisa de mãe mesmo, né? Pô, e agora? Olha lá. Pega esse aqui mesmo. Tá, calma. Vai por aqui? Deixa aqui, deixa aí, deixa aí. Vê onde você quiser. Olha o tanto. Não, você não come... Tu tá com um briga? Não, você vai comer tudo isso, Bruninho? Lógico. Caraca, meu. Olha, tá bom. Ele gosta? Tá bom, manda. Mas mãe, olha, eu vou falar com você, cara. Só muda de endereço. Só muda de endereço. Quer abrir? Já abre. Não, agora, já foi, você abre agora. É coisa de mãe. Já até sobremesa. Então, não vou agora entrevistá-lo, porque agora ele tá. Vai comendo, Bruninho, vai comendo. Imagina, o cara treinou a tarde toda. Tarde toda. Aí chegou aqui, tinha um cara pra bater um papo com ele e nem deixou, e nem deixou comer. E lá, e lá, e lá, o Hang é bom lá não? Hã? É bom? Bastante. Muito. Bastante, né? Bem, agora é o seguinte, eu vou deixar ele comer e daqui a pouco nós voltamos. Parou. Pá! Quer mais um lanche? Não é nada, eu tô cheia agora. Uma pizza. Não é nada. Quisela aí, mais um. Obrigação. Ele, três minutos, limou, limou. Eu acho que você vai gostar. Será que vou? Eu acho que você vai gostar muito. Eu acho que você vai até se emocionar. Agora é o seguinte, vamos lá pra rua pra nós conversar, antes de eu ir embora, que eu quero que você me faça um desafio lá. Você é bom de pipa? Ah, mera. Hã? Então, tua mãe já inventou. Coisa de mãe. Ah, solta pipa pra caramba, só. Viajou lá pra Balneário Camboriú e tal, deu show lá. Um pouco. Um pouco? Bora lá. É, Bruninho. Pai do céu. Olha só o tamanho do moleque, rapaz do céu. Olha o tamanho, velho. Tá cansado hoje? Um pouco. Essa pipa aí eu já tô logo falando que eu não sei soltar, não. Hã? Essa aí eu não sei soltar, não. Ah, não vem com essa não, meu. Eu tô falando. Tua mãe falou que você solta, você solta. Eu solto pipa, a gente lá em Capogranja não tem essa, hein. Hã? Daí eu soltava da outra. Ih, você tá feliz, Bruninho? Tô. É, cara. Imagina, você com essa idade, já num clube importante, ó, tá ventando, hein, cara? Tá. Comprei uma, ó. Olha aqui. Só faltava eu ter que ensinar a você, né? Ó, segurando aí. Ó, daqui a pouco vou te dar o presente, hein. Opa, delicioso, hein? Hã? Muito bom. Escuta, a tua mãe é demais, né? Aham. A Sônia. Bastante, guerreira. O que você mais aprendeu com ela? Pô, tratar a mulher bem, nunca tratar a mulher mal, ter sempre respeito pelo próximo e amor também, só. E nunca ter ódio no coração, de ninguém. Se eu te perguntar, com tudo que aconteceu com a tua mãe, você poderia ter ódio. Você sabe, né? Sim. Por que você não tem isso? Porque tudo que a gente deseja para as outras pessoas vai voltar para a gente, uma hora ou outra. E você sabe que volta, né? Sim. Volta e volta, federal. Volta e volta, federal. Ó, pega a linha aqui. Vamos lá. Vamos ver o que que... Vai cortar só para arrumar aqui as coisas. Tá bom, vai lá. Arrumando aí que eu vou te ajudando aqui. Quero só ver o que que vai... O que que vai sair, que falou aquele... Coloquei a soltador de pipa, aquela coisa toda. Olha ele arrumando a pipa, ó. Quero só ver. Tem que ter o furinho, tá? Tem que ter o furinho. Segura o palitinho. Hã? Aí. Vamos lá. Botita, cara. Só ver, cara. Depois sai uma pra mim, tá? Beleza. Vamos lá. Segura. Vamos aqui com o Bruninho, nosso goleiro. Um metro e o tempo e oito, que acabou de assinar aqui com o Atlético Paranaense um contrato importante que vai abrir portas para ele. Caralho. Vamos ver se... Vamos ver se dá. É tudo improviso. Na nossa época, nós guspia na linha, né? Fazia... Sabia? Por que você não gospe, pô? Nada. Hã? Passa aqui, não. Tem que guspir. Nós guspia. Lá em Biala, nós guspia. Entendeu? E, ó, molecada, faz favor. Sem serol, né? Sem serol, tá? Sem serol. Machucar os motoqueiros. É, matar a motoqueira, aí não dá. Ah, tem que ser pipa com serol. Vocês são loucos? Serol mata, meu. Serol mata. Aí, aí! Aí, tá vendo? Deixa eu botar esse malito aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aí. Vamos ver. Goleiro bom, ele já é. Agora, fala lá. Não adianta. Ó, a mãe falou aqui, sortador de pipa. Vocês lá, vocês me conhecem. Geral Luiz, pô, você está fazendo isso com brinco? Tô, ué. Aí. Aí, agora vai dar. Agora vai dar. Quero só ver. Vai dar, hein? Vai mesmo. Hã? Vai dar legal. O vento voltou. Ó, rapaz, tem as manhas. Você acorda que hora todo dia? Acordo, não acordo muito cedo, não. Acordo nove horas, oito horas. Vamos lá, bota a rabiola. Segure aí. Vamos lá. Quer só ver? É, como soltador de pipa, eu vou te falar, você é um ótimo goleiro. Nossa senhora. Tua mãe me enganou o federal. Porra, uma missão de quebra. Tua mãe me enganou o federal. Vai, senão, sabe que eu vou ter que te ensinar? Não é nada. Vamos só ver. Vamos ver. Isso, isso não vai dar certo. Acho que vai. Bruninho, não vai dar certo. Acho que vai. Tá bom. Ele falou assim, ó, só continua a entrevista, se mostrar soltando pipa. Só me foca. Ah. Corta isso aí, cara. Tá, não. Isso aqui não vai seguir. Isso aqui. Senhora. Porra, mas só me... Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Continua você no campo. É. Porque hoje eu vou te contar uma coisa. É isso aí, cara. Eu vou te contar. Bruninho, ele tá tentando. Não vai dar certo, Bruninho. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Tem dias e tem noites. Tem dias e tem noites. Então, cortou porque dessa vez não foi. Não tinha vento. Acontece. Pô, e como acontece? Do mesmo jeito que tem jogada, que você vai tomar gol. É. E outras, você vai segurar todas. Sim. Você vai segurar todas, né? Eu... Eu fiquei mais feliz antes de ir embora. Tem algumas coisas pra te falar. Uma das coisas é assim. Eu vi a tua avó, uma verdadeira heroína. Do seu lado ficou uma mulher que tanta dor passou. E você, Bruninho, diante de tudo aquilo que vocês passaram juntos, você poderia ser um garoto muito diferente. Pela própria dor que você viveu, pelo que fizeram com você. E você é um menino bom. É só olhar pra você, pra gente ver que o teu coração não tem maldade, que você tem equilíbrio. E que, ao contrário de muitos, você já tem juízo. O que que a tua mãe, vó, mais te passou que você... Fala pra mim, Geraldo, isso aqui me sustenta muito de tudo que eu convivo com ela, me ensina. Ela me ensina sempre nunca ter raiva do próximo. Sempre desejar bem das pessoas. Sempre. Quando você ficou sabendo de toda a verdade, você lembra desse dia que ela te contou? Não, eu fiquei normal, porque, tipo, pra mim, as duas pessoas. Tanto meu pai de sangue quanto minha mãe que já se foi, ela é uma pessoa desconhecida pra mim. Tipo, não conhecia, nunca vi na minha vida. Então, pra mim, não fez tanta diferença. Quando você ficou sabendo do peso de quem era o seu pai, que o seu pai... O seu pai... Era um bom atleta, né? Era. Só que não era uma boa pessoa. Pois é. Você tem ódio dele? Tenho nada. O que que você tem dele? Pô, eu tenho pena só. Pena, é isso que eu tenho pra falar. Que tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo. Você já sonhou com sua mãe? Já teve? Nada. Nunca. Nunca? Eu olho pra você, me passa tanta coisa pela cabeça, por mim, tanta coisa. Mas o que mais, olhando pra você, eu desejo, desejo que Deus te abençoe, cara. Que você tenha uma carreira brilhante. Que você consiga logo dar essa casa pra tua mãe. Que você encontre gente do bem do seu lado. Que você não se perca. Porque muitas vezes a gente pode encontrar gente que não é legal. E essas pessoas que não são legais não deixam a gente legais também, entendeu? Tira a gente do nosso propósito, né? É, do nosso propósito. Por exemplo, teu pai biológico foi tirado de campo por... Besteira. Não besteira, mas... Não besteira, mas por companhias, por... Mãe escolha. Por decisão errada. Sim. Bruno, e se um dia teu pai biológico te procurar? Pô, se ele quiser me ver, vai ter que vir aqui, correr atrás. Mas sabe o que você tem que correr atrás agora? Nesse brilhante futuro seu. Sim. Ó, se você falar, não quero, tudo bem. Eu levo pra mim. É, vamos ver. O que você acha? Pai, eu lembro por aqui. É, vamos lá. É, vai. Não sei falar o que é, não. Ah, não. Não sei falar. A polpa. Não sei falar o que é, não consigo falar. Abre aí. Pode rasgar? Pode rasgar. Pô, aí você me quebra. Aí você me quebra. Pô. Você... Pô. Aí é a maldade, pô. Pô, gostei, pô. Toda autografada. Mais uma pra coleção, né? Mais uma que te dê inspiração, que você tem inspiração cada vez que você entra. Muda até o sorriso. Muda até o rosto. Tanta coisa boa vai acontecer com você, meu filho. Escreva o que eu tô te falando. Deus vai te abançoar tanto. Você vai brilhar tanto em campo. Que você vai ser a nova grande história. De uma história que lá atrás teve dor, mas que você vai transformar em amor, em vitória, em gols e exemplo. Porque você, Bruninho, já é um exemplo. Tudo que vocês passaram, tudo que essa guerreira passou e tem esse coração bom, você já é um exemplo. Fora de campo. E agora vai ser em campo que você vai começar a construir aí o seu nome. Sim. Tá? Feito? Feito. Vem cá, mãe. Senta aqui. Parabéns por essa... Não vou falar educação, porque o que nasce bom já nasce. Mas por essa condução que você tão brilhantemente conduziu o teu neto. Como avó e como mãe. E eu tô achando que essa casa vai vir logo, tá? Vai ser anos daqui, anos e anos e anos e anos e anos e anos. Vai ser antes desse, já desse lar abençoado, pequeno e grande, na bênção. Mas a casa com piscina e com a quadra de futebol vai... Aí você lembra, por favor, de me chamar, de... Marcar um churrasco. Marcar um churrasco. Marcar um churrasco. Soltar uma pipa. Com o vento. É. Tá bom. Feito? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria de pedir para o Ministério Público Federal que eles olhassem mais em questão dos processos do Bruninho, para que outros, outras Elisa, outros Bruninhos, que tem muitos aí, por aí, que não tem a oportunidade que o Bruninho teve de encontrar o suporte familiar, que o meu esposo, a minha sogra, o meu sogro, meus cunhados, as tias, foi esse suporte e que nos ajudou. Teve muitos amigos também, mas para que eles veem melhor os processos que estão aí tramitando nas varas deles, né? Os promotores, né? Para olhar, inclusive, tem processos do Bruninho aí inacabados, que não sei o que está acontecendo, que... Que não chega ao fim, que não tem um... Uma resposta? Uma resposta. E eu gostaria que o Ministério Público Federal me desse essa resposta, sabe? E que olhasse para outras crianças que se encontram aí, órfãos de pais, de mães, muitos aí, que precisam desse suporte psicológico, financeiro, inclusive, que eles apoiem. Inclusive os nossos políticos, né? Que eles mudassem as nossas leis, que fossem umas leis que mais punissem, né? Que elas pudessem realmente... A família do... Os familiares dessas vítimas pudessem falar, não, foi feita justiça. Passados-se quase 14 anos, eu não tenho a resposta nem do que foi feito com o corpo da minha filha. É isso. Obrigado por me receber na casa de vocês. Deus te abençoe. Amém. Que você veja esse menino brilhar. Que você assista muitos jogos com ele. Que ele encontre gente de luz no caminho dele. E que uma nova história, um novo recomeço, que ele seja essa continuidade para ele e para você, que merece. Eu sempre falo para ele, ele é um guerreiro, ele tem andado, ele é focado, ele é um guerreiro. E ele não desiste quando tem alguma dificuldade, ele vai atrás para melhorar sempre. Tudo vai dar certo. Se Deus quiser. Obrigado por ter me recebido. Obrigado. Eu finalizo com o abraço de mãe, de vó e de filhos, com a produção de Drico Oliveira, Geraldo Luiz, para o Geraldo Pouco. Ele falou assim, ó, só continua a entrevista se mostrar soltando pipa. Sabe que eu vou ter que te ensinar? Vai lá. Vamos só ver. Só vem aqui de lá no meu quintal. Toda vez.